Obrigado Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja de todos nós. Iron Man, dá pra gente arrebentar a boca do balão hoje aqui. Os donos da bola com o Pedro Mariano, filho de Elis Regina só, a maior cantora de todos os tempos e corintiana. E o filho São Paulino, parabéns a Maria Rita que deu o show. Aí cinco horas de show, nossa, uma coisa impressionante a sua irmã cantando. Cinco horas direto, solzinha arrebentando, veloso junto com a gente aqui, pra arrebentar, pra gente falar tudo sobre Palmeiras e Água Santa. Porque a verdade, a vergonha do Corinthians em relação só da invasão da torcida no Corinthians. Isso tá errado. Desculpa, irmão. Nenhuma torcida tem o direito de fazer o que o São Paulo fez numa época de invadir o que o Palmeiras já fez, o que o Santos já fez, o que o Grêmio já fez, o que todos os times fazem aqui. É uma coisa impressionante. Por isso que os jogadores ficam isolados hoje. Não sei se tá certo ficar tão isolado assim. Mas a invasão é uma invasão que não é legal. Não é legal pra torcida ou pras torcidas. Não é legal pro jogador, porque muitos fazem nas calças, depois não têm responsabilidade. Muitos nem lá estavam. Aqueles que não jogam, aqueles que fogem do pau, aqueles que não têm responsabilidade com o torcedor, com ele próprio. Um exemplo, o Luan. Qual a responsabilidade que o Luan tem com a invasão da torcida? Onde ele tava? Se ele treina separadamente e ganha 800 pau por mês. Quando invade o São Paulo, algum dirigente está presente? Algum presidente está presente? Então a torcida não tem esse direito. A torcida tem o direito, sim, de vaiar, de xingar, de falar o que quiser no campo, porque já paga um... Olha, o Palmeiras, a Leila não prometeu que ia ser nas finais do campeonato, os ingressos iam ser muito mais popular por torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras? 140 reais. Se você for com você, a esposa, os filhos, você vai gastar quanto? 100, 200, 400, 560. 520, 560? 4. 420, 4. 560. O marido e a esposa, 560. Mas e aí? Vocês prometem uma coisa e não cumprem. Aí vem o torcedor, da torcida organizada, xinga, quer bater, pera um pouquinho, tá errado, hoje não cabe mais isso. Tem o direito, olha só, o Corinthians tomou o gol contra o Ituano, a torcida continuou cantando. Esse é o torcedor. Agora, os jogadores, tem que ter o quê? Respaldo do treinador, não pipocar, na hora que jogar com o Ituano, que for extremamente passivos, não reativos, ou proativos, como disse meu querido e maravilhoso Sonza, não foi reativo e nem proativo, que é a linguagem do futebol. Nem atacou e nem defendeu. Pô, vocês perderam o Pituano, que deu um sufoco em relação ao Palmeiras, na marcação também. Palmeiras foi lá, teve seis, sete chances, pra mim não jogou bem, pro Veloso jogou bem, pro Souza jogou bem, eu não sei, pro Pedro Mariano, mas fez o gol. Pra mim, um gol ilegal, mas pro Souza e pro Veloso, não, não sei, pro Pedro Mariano também, mas ganhou o jogo, 94 jogos no Palmeiras, sabe quantos perdeu? Sete. Alguma coisa eles têm lá, que o São Paulo não tem, que é uma vergonha, que o Santos não tem, que vai cair esse ano. Se não ficar esperto, vai cair. Se o São Paulo não ficar esperto no brasileiro, vai passar sufoco. E o Corinthians também, porque esse brasileiro vai ser difícil demais, com a chegada do Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro, que por sinal Cruzeiro, do Ronaldo, fenômeno, do Ronaldo, fenômeno, já foi vaiado, já foi xingado. E que só contrata treinador estrangeiro, que não contrata treinador brasileiro, Cruzeiro, com o Ronaldo. Por que será? Será que os brasileiros não prestam pro Cruzeiro? Porque ele, pra defender o futebol brasileiro, quando tá lá na FIFA, meu Deus do céu, é uma coisa impressionante, pra comer carne de ouro, pra falar que eu sou doente, como é que a banda deixa eu falar, as coisas que eu falo. Mas eu falo o que eu quero, Ronaldo. Tá bom? E os lugares que eu vou, eu vou num lugar diferente do seu, com todo respeito a você. E que por sinal, Ronaldo, você deveria pensar nos menores, porque quando você quer que só tenha três times caindo, você continua querendo ser o mais rico de todos. Você continua querendo que o seu time não caia, porque você já tá com medo, porque o seu time é fraco. O Cruzeiro é fraco hoje, tecnicamente. E aí vai ter que brigar muito. Aí o Palmeiras, tava falando ontem, tava fazendo a Rádio Bandeirantes, que eu faço a Rádio Bandeirantes também, de meia. Aí o Gustavo Soler veio com um número que eu fiquei impressionado, falei pro Veloso e no Baita Amigos. Nos últimos dois campeonatos paulistas, o time do Palmeiras fez 30 jogos. Sabe quantos jogos ele perdeu, Souza? Dois. Sabe quantos jogos ele perdeu? Um só. Sabe pra quem? Pro São Paulo. Na final. Na final. E o que aconteceu no outro jogo? Ganhou o título. Em 30 jogos do Campeonato Paulista, o time do Abel Ferreira perdeu um jogo, que foi aquele de 3x1, e reverteu de 4, e ganhou o título. Peraí. Peraí. Será mesmo? Que nem o do Willian vai fazer coletiva. Tem que chegar a madeira. Tem que chegar o pau. Tem que falar a verdade. Olha só o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vem, Dudu, senta, Rafael Veiga, só perdeu um jogo, de 30 jogos. Só um no Paulista. Dois campeonatos paulistas? Em dois campeonatos paulistas. Na final contra o São Paulo, aqui no Morumbi. Só esse? Mais nenhum? E o que reverteu? Não teve um que perdeu aqui, de 3x1? Essa é a Copa do Brasil. Não, vai dormir. Esse é o número. São 94 jogos, só 7 derrotas. Sabe quantos jogos o Palmeiras perdeu em Libertadores fora de casa? Fala, Veloso. Um só, em 3 temporadas do Abel. Um só. 3 temporadas. Um só, meu irmão. Peraí um pouquinho. Alguma coisa a gente tem que rever. A gente precisa rever assim. O que esse português faz? O que ele tem de entendimento do futebol? Qual a visão que ele tem para os jogadores? Qual a visão que ele tem com o patrocinador? Qual a visão que ele tem com o time? Qual a visão que ele tem com as reservas? Pô, esse cara é um monstro. Pô, esse cara se transformou em mais que Telê, em mais que o Luxemburgo, em mais que Filipão. Pô, o que esse cara está fazendo? E o outro, hein? Reclama de todo mundo. Já foi arrogante, foi ignorante, faltou com humildade. Pô, ele está se posicionando agora de uma maneira mais diferente. Talvez porque as filhas estão estudando em escola brasileira. Está vendo uma situação diferente. O Palmeiras, meu irmão, ganhou a Supercopa, vai ganhar o Paulista, com todo o respeito ao Agua Santa. Vai ser difícil? Vai. Porque o Agua Santa é melhor que o Bragantino. O Agua Santa tem um treinador muito bom. E mostrando o jogo de ontem, que a gente vai falar com o Tiaguinho daqui a pouco. Mas, espera um pouquinho. Aí, o Corinthians, no Campeonato Paulista, fez um jogo bom contra o Palmeiras, meio, um jogo bom contra o Agua Santa, e contra o Santo André só. Mais nada. Então, espera um pouquinho. Alguma coisa está errada. O Santos é um time que não ganha de ninguém, que perde os jogadores, que o presidente Andrés Rueda veio para reformular a forma de pensamento, para que não mandasse tantas pessoas embora. Só ele mandou sete. Só ele mandou sete. Aí, o São Paulo. Pô, não é o departamento médico que é o culpado de tudo isso? Será que vocês não viram que não é isso? Nesse país aqui, não é o presidente só, é o governador, é o senador, é o deputado. Peraí, um país que perde um milhão e meio de seringas, um milhão e meio de seringas de insulina, um milhão e meio. Nós perdemos três milhões de vacinas. Juntando tudo isso, sabe quanto que dá, gente? Dois bilhões e duzentos milhões de reais. Quantas casas populares dá para fazer? Quantas centacasas dá para fazer? Quantas escolas dá para fazer? Aí você me pergunta, por que que esse Zé Ruela, Pé de Rato, Gambá, está falando isso? Por causa do... E eu volto para o futebol. Quando eu pago quinhentos contos para o cara que não joga? Quando eu pago oitocentos contos para o cara que não joga? Quando eu contrato o Daniel Alves? Quando eu contrato dez goleiros? Estou falando de São Paulo. Quando eu contrato tudo isso? Quando o Santos perde todos os meninos? Quando todo mundo vai embora como se a Deus dará? Por que que o Palmeiras está na frente de todo mundo? Quando tem que mandar os caras embora? Manda embora. Quando tem que vender os caras? Vende os caras. E nada acontece de diferente dentro do campo. Por quê? Quinze jogos, onze vitórias, quatro empates. Nós vamos para Abril para disputar o título Palmeiras e Água Santa e o Palmeiras não perdeu. Mas peraí, ele não perdeu porque ele é muito bom, porque ele é igual o Manchester City, ele é igual o Real Madrid? Não para mim. mas ele é melhor que o Liverpool, ele é melhor que um monte de time aí, melhor que o Barcelona hoje, eu não tenho dúvida disso. Mas por quê? Porque os outros times estão o vexame. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de brincadeira. Um jogador que ganha 200 pau por mês e que não joga bola, que não tem tesão de jogar bola, igual o Souza tem no futebol, igual o Pedro Mariano tem agora no beat tênis, igual o Veloso tem quando vai fazer os eventos, igual eu. Eu vou fazer os eventos, eu quero fazer gol, mesmo que seja de pênalti. Que por sinal, vocês jogadores, vocês cagam na calça para bater pênalti, vocês têm medo. Vocês são pipoqueiros para bater pênalti. Vocês têm medo. Eu não, meu irmão. Se aí o pênalti pode ser com o que quer que seja. Pode ser com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Marília, com o pai, eu pego a bola, eu vou lá e bato. E eu chamo a responsabilidade em qualquer que seja o setor. e aonde eu estiver. Agora, vocês, deixaram com o que é torcida. O que vocês têm que fazer? Meu irmão, aqui não. Junta todo mundo. Aqui vocês não vão fazer, não. Até outro dia, nós estávamos bem. Todo mundo está falando que o Corinthians tem que buscar o título. Todo mundo. Inclusive eu. Mas será que eu estou certo? Ou será que eu tenho que ter entendimento que o futebol mudou? Sabe como o futebol mudou? O jogador de futebol hoje, ele virou tanta celebridade que os caras hoje, eles são influencers de criptomoeda, influencer de Maria Chuteira, influencer de fazer as dancinhas para que os caras que... Eu não tenho nada contra a música. A gente tem aqui um cara que compõe, que canta e que é filho da maior cantora de todos os tempos. Ninguém é maior que a Elisa Regina. E ele tem que lutar todo dia. Mostrar que ele é o Pedro Mariano, filho da Elisa Regina. E qual o problema disso? Não é legal ser filho da Elisa Regina? Bom, eu queria ser filho dela. Desculpa aí, irmão. Então hoje o jogador de futebol, ele não se responsabiliza. Que a torcida que entrou, o treinador que é jovem, e que foi lá tomar esporro. O que o jogador que tem que fazer? Meu irmão, vou fazer o seguinte, reúne os seis dois aqui, vamos lá na sala sozinho. A gente conversa lá. E sozinho, aí no quarto, cada um resolve a sua parada. Não do jeito que foi. O Corinthians não pode deixar. O Duílio tem que chegar hoje e chegar a bota. E o Duílio, se você quiser ficar com o Roberto, Duílio, que fique e que fale hoje. Roberto é meu dirigente, acabou, está tudo certo. Se ele quiser sair, o problema é dele. É ele que saiba o tamanho do nabo. É ele que tem que saber. E é assim que tem que ser. E se não for assim, me desculpa, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético, mais ou menos, Corinthians, São Paulo. Vocês vão perder para o Palmeiras ou para o Flamengo. só vai ter dois times, como é hoje no Espanhol, como é hoje mais ou menos na Premier League, como é hoje no futebol alemão. Mesmo o Bayern perdendo aí para o Borussia Dortmund a condição de liderança, mas vai dar o Bayern lá na frente. Ou vocês acham que o em Traz Frankfurt vai ganhar? Ah, para, velho. Vocês acham que hoje o campeonato brasileiro, do jeito que é, 20 times, Clube Pequeno ganha campeonato hoje? Não ganha mais. Não existe mais. E o que o Agua Santa fez, voltando para o Agua Santa, é uma coisa para se dar crédito, méritos para o Thiago Carpim, um time que não tem torcida, que levou quase 10 mil pessoas, que ganhou de uma empresa forte, que é Red Bull, Bragantino, que é um time extremamente tipo o Fernandes Diniz, que ganha lá em cima e perde para o Ipiranga, que não tem sequência, que vai disputar uma sura americana, toma porrada. Olha o São Paulo, perdeu para um time fraquíssimo, Independente e Del Valle. Não é mentira, minha. O Corinthians perdeu, todo mundo perdeu para o Independente e Del Valle. Sabe por quê? Porque eles são empresários, porque é só molecada, os caras não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em vender jogador. Vamos lá, quem que o Santos vai perder? o Ângelo. Quem que o Corinthians teve que encontrar? E o Roberto. Pô, pera um pouquinho. Aí o Palmeiras. Aí o Palmeiras vai. Ah, vamos contratar quem? Ah, não sei. Ah, não sei. Pô, o Vê de Gustavo Scarpa. Ah, quem que nós vamos contratar? Pô, o Vê de Dalilo. Ah, quem que nós... Não, manda embora o Iria. Manda embora o Felipe Melo. Tem um goleiro reserva que é titular em qualquer time de futebol brasileiro, que é o Marcelo Lomba. Mas também tem jogadores que são medíocres tecnicamente e que o treinador faz os caras correr tanto, faz os caras ser tão obedientes e taticamente que você não fica bravo. Ou o palmeirense, que tenho vários amigos palmeirenses, que ele não fica bravo. Se o Dudu sair, ninguém vai. Se o Renato Augusto não jogar ou se ele tiver uma contusão e sair, pô, dá caganeiro em todo mundo arquibancar. É fralda pra cá, é fralda pra lá, é treinador que não sabe esquema, é a torcida que fala, olha, é nós aqui que falamos assim, olha só que coisa muito mais importante. O Renato Augusto saiu. Ai, saiu, acabou o Corinthians. Pô, mas o Corinthians vai acabar por causa do Renato Augusto? Me perdoe. Então, o Palmeiras tem uma média tipo, acho que dos cinco clubes que menos perdeu no mundo é o Palmeiras. Tá com o Alnasser, eu acho que outros times da Arábia aí, mas que não conta como o Palmeiras. O Palmeiras disputa, Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Recopa. Cara, 94 jogos, perdeu sete. Sete! O Palmeiras em dois campeonatos paulistas, perdeu um e foi campeão. Aí, quem que tá bem? É o Rogério Sene? É o Fernando Lázaro? É o Departamento Médico que tá errado? Então, tudo no Palmeiras é perfeito. Departamento Médico, preparação física, comissão técnica, jogadores. Pô, vocês estão de sacanagem. Vocês estão achando mesmo que vocês vão ganhar? Vocês estão achando mesmo que vocês vão brigar com o Palmeiras no Brasileiro, nas Libertadores da Copa do Brasil? Se o Flamengo der uma acertadia, vocês estão achando? Eu acho que o time hoje é o Fluminense se o Fernando Diniz tiver o entendimento que o futebol pode muitas vezes ser defensivo. Que é o que o Souza joga aí no futebol. Ó, Pedro Mariano, você vai atacar, deixa pra trás, é minha. Não, não dá pros dois atacar. Não dá pros dois defender. Não dá pro time do Fluminense, e você ontem falou uma coisa incrível no Baita Amigos. O time do Fluminense, quando ele ataca do lado esquerdo, todo mundo ataca. É uma preparação, mas quando vai do lado direito é igualzinho. A defesa sai junto. Mas se você pegar um time, igual o Palmeiras, meu irmão, não ganha o título do Palmeiras. Porque o Palmeiras sabe sofrer, o Palmeiras sabe a hora certa ele fazer o gol, o Palmeiras sabe tudo. E isso se deve ao treinador. O Agua Santa é um time que, já estando, já na final, é o maior feito da história do Agua Santa. De Diadema, que muita gente é de Diadema e nem fala que é. Eu tenho escola em Diadema, meu irmão. Eu montei uma escola em Diadema, que é o orgulho, o nome de Paulo Freire. E, por sinal, não é Fernão Dias, que era um cara que matava os índios, que arrebentava, que pegava o Paulo Freire, não, o maior educador que tem esse país. E não é só nesse país o Paulo Freire, no mundo. O livro dele está em os dez livros maiores do mundo. Agora, vocês acham que o que está certo, o problema é de vocês.